Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cara, confesso que eu já tava meio preocupado, não vinha nenhum tema na cabeça Preciso botar esse último vídeo do dia, não sabia o que falar Pô, tava aqui pensando, anotando, mas essa é a informação, né? Através da Monique Guilherme, sempre trazendo os créditos aqui pro jornalista responsável pela apuração da notícia, pela informação em que a gente não rouba notícia diferente de outros veículos que temos por aí que acabam não acreditando a fonte originária vamos falar sobre a ausência de Christian na decisão contra o Ceará acho que ele tem dois pontos pra gente falar sobre esse vídeo a real falta que o Christian faz ao meio campo do Atlético a função que o Christian faz no meio campo do Atlético e depois o substituto porque se a gente for pegar a trajetória do Christian na temporada, assim eu acho que pode ser considerada a grande revelação do Atlético ao longo da temporada 2020, sabe? porque muita gente vai falar que começou ali no Campeonato Paranaense junto com o Eduardo Barcos, mas jogou tão pouco porque o Dorival sempre queria contar com o Christian nos treinamentos e tudo mais então foi um jogador que acabou recebendo mais oportunidades pra estar com o grupo principal desde o começo da temporada então acho que nem dá pra falar que fez parte ali da primeira fase do Campeonato Paranaense onde o Pedrinho jogou mais, onde o Denner jogou mais, onde o Reinaldo jogou mais, onde o Gengote jogou mais então foi um cara ali que já passou toda a temporada basicamente toda a temporada, um joguinho e outro fora com o grupo principal e sempre apresentou uma maturidade muito grande de não se esconder em jogo grande fez gol em Libertadores as suas grandes atuações, inclusive foram nos principais campeonatos contra os principais times por exemplo, a partida do Christian contra o São Paulo recentemente é muito boa a partida do Christian no Mineirão contra o Atlético Mineiro quando ele até faz um gol é muito boa então é um cara assim que o Atlético conseguiu prospectar em jogador de jogo grande porque às vezes você escolhe um jogador muito talentoso ali em meio a vários jovens mas ele não tem essa questão de crescer no momento certo essa questão de ser um jogador relevante quando o time realmente precisa e o Christian não de uma personalidade gigantesca isso foi mostrado ao longo da temporada é um jogador que eu acho que o grande mérito dele é ser proativo eu acho que ele não tem um passe tão foda eu acho que ele não marca tão bem eu acho que ele não tem características assim que por exemplo, o Bruno tinha que você falava caralho, esse cara faz isso muito bem enfia uma bola muito bem não, o Christian não é isso o Christian faz um pouquinho de tudo bem ali mas é um jogador muito proativo então ele precisa estar 100% bem fisicamente ele precisa estar voando pra se apresentar pro jogo pra dar dinâmica pra ter essa proatividade o suficiente pra fazer o meu campo do Atlético girar e o meu campo do Atlético precisa muito do Christian ainda mais nessa formação porque é o cara que leva o time da defesa pro ataque porque o Christian acaba virando cabeça de área então essa saída de bola ou parte muito pelas laterais ou parte muito pelo Christian então a gente teve uma sequência aí que o Atlético tava mal não tava conseguindo sair tão bem com a bola isso se dava muito pela fase não tão boa que o Christian vem vivendo porque é normal um jovem da sua primeira temporada junto com o futebol principal um jogador que acabou tendo mais responsabilidades do que ele devia pela má fase do Atlético pelo meio campo ser um setor ali que os reforços não conseguiram dar certo então o Christian acabou assumindo uma responsabilidade muito grande e a sua instalação é normal e é um jogador que não vem jogando tão bem apesar de ter ido bem no jogo contra o São Paulo a maioria dos seus jogos vem sendo muito inconstante um lance bom aqui um lance bom ali mas no geral assim o Christian anda bem apagado o que fazia eu pensar sobre a ausência dele nesse jogo contra o Ceará porque é um jogo muito importante pro Atlético a gente falou que o Christian é um cara que cresce em jogos bons cresce em jogos grandes e esse jogo contra o Ceará se tornou um jogo grande pro Atlético e eu fico pensando assim qual das opções a gente pode colocar no lugar de um jogador que tenha essa característica tão acentuada sabe então eu venho com dois nomes a sugerir a vocês o primeiro deles é Jaime Alvarado Jaime Alvarado que jogou de primeiro homem contra o Bahia se eu não me engano acho que foi contra o Bahia e se mostrou um cara muito mais um segundo homem do que um primeiro homem o pessoal botava na concorrência ou Jaime ou Richard acho que não tem nada a ver sabe é que a gente viu muito pouco do Alvarado e acabou criando essa grande dúvida como realmente o Alvarado joga mas quando ele saiu da posição de primeiro homem onde não conseguiu recuperar uma bola no primeiro tempo e foi jogar no campo de ataque no Bahia as coisas aconteceram de maneira mais fluida então eu acho que o Alvarado pode sim ser um substituto pro Christian acho que as características que não são necessariamente parecidas mas eu acho que dá uma qualidade ali na série de bola também é um cara que sabe tratar a bola no campo ofensivo algo que o Atlético tem muita dificuldade de ficar com a bola lá na frente então o Alvarado é um cara que eu acho que é uma das possibilidades pra substituir o Christian e outra possibilidade é uma bandeira minha eu sei que você que tá aí do outro lado da tela vai até rir mas eu sou um cara que defende a base eu sou um cara que quer ver os jogadores da base jogando eu sou um cara que quer ver os moleques recebendo oportunidade e um jogador que sempre atuou mais por trás vendo o jogo de frente atrás dessa segunda linha do time defensivo porque tem a primeira linha a defesa tem a segunda linha o meio campo e o Bruno Leite sempre foi um cara que jogou na frente do meio campo vendo o jogo de maneira panorâmica e sempre foi bem sempre teve uma boa porcentagem de passes acertados é um cara que dá uma dinâmica interessante sempre que entra os scouts defensivos dele também são legais tanto no Atlético quanto no jogo contra o Vasco conseguiu recuperar a bola fazer interceptações, jogar a bola pra fora é importante ali o posicionamento porque a gente vê o Christian como uma arma pra levar o time pra ataque mas ele também tem obrigações ali de fechar em 24 obrigações de fazer o desarme e tentar sair rápido, sabe? e vejo o Bruno Leite que já jogou como centroavante já jogou como meio uma boa opção pra dar uma qualidade maior saindo com a bola uma qualidade maior na origem do lance acho que ele tem um passe muito melhor que o Alvarado e vejo esses dois como substitutos imediatos levando em consideração que o Eric não volta nesse jogo não vejo mais nenhum nome que possa colaborar tanto quanto o Christian vem colaborando eu entraria com o Bruno Leite acho que é a opção pro Atlético ter mais uma arma pra propor o jogo sabendo que o Ceará joga da mesma maneira reativa que a gente bota o Bruno Leite ali é um cara que sabe tratar melhor a bola vai poder fazer uma enfiada vai poder fazer uma invertida de bola algo que vem dando muito certo no Atlético e fazer com que o Atlético erre menos se o Atlético errar muito o passe algo que o Alvarado até porra, foi um probleminha ali contra o Bahia o Ceará vai vir todo no contra-ataque o Ceará vai vir todo de maneira reativa pra cima da gente e a gente vai ter que se defender da maneira que der porque são contra-ataques muito potentes o jogo do Ceará é um jogo reativo que eu considero até mais eficiente com o Atlético um dos melhores ataques desse retorno de Brasileirão então a gente não pode dar muita chance ao Hugo eu acho o Bruno Leite apesar de ter oscilado lá no campeonato paranaense mas estava voltando de lesão um jogador que erra muito pouco um cara que além de poder te oferecer um pouquinho mais na construção, na criação de jogadas erra muito pouco então nesse jogo contra o Ceará nessa decisão contra o Ceará minha opção pra substituir o Christian é ele, o Bruno Wilk e o Bruno Leite não sei se o autor vai me acompanhar nessa decisão mas eu acho a mais acertada mas não acho o Alvarado ruim não não sei se ele pode botar três zagueiros também não sei o que o autor vai adiantar mas é uma perda muita gente está falando da volta do Cittadini também pode ser uma questão mas acho que o Cittadini é um cara muito físico depende muito da sua potência física pra jogar bem ele está voltando de lesão então começaria com o Cittadini pelo menos ali no banco pode ser uma opção que o autor vai escolher pra começar o jogo também pela moral no elenco e tudo mais mas se a gente sabe que o último vai ser já que não pode jogar está machucado então vamos ver como essa posição no meio campo vai ser preenchida e que o Christian volte o mais rápido possível pra ajudar o Atlético nessa reta final de temporada